Tudo que se faz de errado um dia eu vou ser pagajão Fica iludido nesse mundo de ilusão Vai bater de frente indo só na contramão Tudo que se faz de errado um dia eu vou ser pagajão Fica iludido nesse mundo de ilusão Vai bater de frente indo só na contramão Na contramão Na contramão Sabidão quer ser mais perto de todos Lispa passa a mão na cara dos outros Sem pai achar que todo mundo é bobo Uma mão lava a outra as duas lavam o rosto O cara suja se entupindo no fundo do poço Pensamento podre confiança pra poucos Age na má fé quem não vale um miojo Merda se encontra boiando no esgoto Um dia a casa cai vai morrer no desgosto Briga num jogo com a vida dos outros A verdade vai te achar seja vivo ou morto Vai pagar a cara o hora de levar o troco Tudo que se faz de errado um dia eu vou ser pagajão Fica iludido nesse mundo de ilusão Vai bater de frente indo só na contramão Na contramão Tudo que se faz de errado um dia eu vou ser pagajão Fica iludido nesse mundo de ilusão Vai bater de frente indo só na contramão Na contramão Vários louco caído por falta de um abraço Descaso na favela fez cair o homem de aço Tudo que fez de errado na vida hoje se pagando Na contramão se perdeu na madrugada Ande para frente se quiser mudança Fica parada embaçado perde o compasso da dança A vida me mostrou que eu não posso vacilar Minha filha tá crescendo de finta ao continuar O tempo tá passando e passa rápido O jão não fica iludido nem na contramão Vamos achar que é fácil vai e puxa o cão Trancado numa cela vem a solidão Papel e caneta faz a diferença Cultiva e a quebrada mantém a sua essência Nossa recompensa o sorriso da criança Ande para o bem mantenha a esperança Um dia a gente alcançar só questão de tempo Faça o teu corre mas formar o pensamento Nos momentos ruins vem só pra fortalecer Espero que essa canção te faça entender Nada tá perdido só saber escolher o caminho Fechei com os verdadeiros por isso eu não desanimo O mundo é nosso a rua é nossa Vai em busca de mudar sua história Tudo que se faz de errado um dia você paga Na contramão Tudo que se faz de errado um dia você paga Fica iludido nesse mundo de ilusão Vai bater de frente indo só na contramão Na contramão Na contramão Tchau, tchau, tchau